O que é isso, cara? Correndo ali. Não sei se pegou no vídeo, porque na hora começou a dar o barulho que eu... Aqui dá umas coisas bizonhas aqui nesse lugar, hein? Tem algo espiritual aqui? O barulho, passou correndo no telhado. Não sei se não é gato, mas não tem gato agora aqui. Não sei se não, mas não sei se que eu não gostei. Então quando eu pulo aqui hoje eu não tive o calor, mas eu vou começar a ver já que eu vou incentivar. Tch, tch. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.